Que lindo! É, eu me arrumei assim pra você. Eu sou bonito. Tô falando do ambiente. Ah, desculpa. Mas você também é lindo. Por dentro. A foto um pouquinho diferente do perfil, né? É, às vezes é o ângulo, né? Às vezes ficou bem coisado. É os efeitos, esses efeitos, essas coisas que tem. Mas você também é linda, viu? Mas você é linda por dentro, por fora, de lado, do outro, de todo jeito. Eita Zavés, você até a tripa é bonita. Eu já sofri muito, já sofri muito. Uma vez eu quase me casei. E foi... Mas descobri na véspera do casório que o infeliz era casado. Poxa, rapaz, ainda bem que eu nunca fui casado. Então você nunca vai passar por isso, né? Que bom, porque eu odeio traição e namorado mentiroso. Isso é horrível, eu detesto, amigo. Não vai me trair não, né? Não, amiguinha, eu não vou trair você. Eu não traio não. Eu não vou trair não. Não, não traio não. E vai. Eu sei que tia era gata aqui dentro. Eu vou buscar sua mala, viu, bebê? Solange, trate bem, já que eu venho. Oi. Tudo bem? Tudo. É... Curiosidade, tu vai ficar aqui muito tempo assim? Na verdade, eu vim fazer uma substituição. E foi? De quem? Pois é. Sãozinha, irmã de Vadinho. Sabe quem é? Eu sei demais, menina. Trabalho com ela desde que o cão era menino. Pronto. Ela me chamou pra vir aqui fazer uma limpeza completa. Vadinho me disse que ela tá precisando trocar de profissional. Ah, que traição. Você deve ser Solange. Sim, sim, sim. Menina, Vadinho fez você entrar pelos fundos. Pois é. Que falta de educação. Que louca pra começar a limpeza. Pesada. Peraí, dã Sozinha. A senhora tá concordando com isso também, é? Claro, Severina. Solange, foi muito bem recomendada. Vou fazer um teste. Se eu gostar, ela fica permanente. Hum... Ah, chegou, né? Ah... Ih, Sever. Finalmente pegou as vassouras, né? Vai começar as faxinas. Muito bem. Não. Vou dar umas voltinhas voando por aqui. Afinal, a bruxa aqui sou eu, né? Quer faxina, meu bem? Vou expressar só se ligar e tá aqui pra fazer, viu? Meu Deus... Desculpa, Solange, desculpa. O que foi que deu dela? Menina, eu não sei. Ela deve estar estressada. Desculpa, Solange. Mas eu tô louca pra fazer essa limpeza. Vamos? Vamos. Pode ser no meu quarto? Claro, se tiver boa iluminação, sim. Não vai ser tão eficiente como se fosse no consultório, mas vai surtir efeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos, é por aqui. Perfeito, perfeito. Até rimou, mano. Da hora, da hora. Então, é isso, né? É isso o quê, mano? Estou sacando, porque eu estou sobrando aqui e eu tive que voltar por causa das coisas, atrapalhar que o negócio me deixou lá se tiver algum problema e esqueci. Você vê, vai. Faz uma forcinha aí que eu te ajudo, mano. Vai. Tá. Como é o nome daquela comida típica do Pará que tu comeu lá no Mercadão, que tem jambu dentro? Ah, o tacacá. Pronto. Estou me demitindo. Não, não. Peraí, Sérvia. Agora você aqui embolou meus cabos, mano. O que que se demitindo tem a ver com tacacá? Oxe. Vadinho. Depois que vadinho, tacacá. Aquela serigaita aqui, eu não fico mais nem um dia. Ih, mano. Ô, velho, vem cá. Quem tá falando meu nome aí? Eu ouvi ali de trás. Vocês tão fofocando de mim. Você, né, Ronivaldo? Oxe. Que decepção, Ronivaldo. Oxe. Você botar aquela serigaita aqui Oxe. Oxe. No meu lugar, Ronivaldo. Oxe. Você partiu meu coração, Ronivaldo. Oxe. Oxe. Grato. Ingrato. Oxe. 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 É o que é isso aí, miserável? É o que essa mulher tá doida, é? Ela tá endoidando, viu, velho? Hoje ela faz um filme de mim com o Solange. Ela não já tem um macho dela, ô, Braguinha? Hermano. Hermano. Será que ela não tá querendo pular a cerca? Pular a cerca? Se ela não tem nem altura pra pular. Severina, você manchou meu kimono japonês. Cadê a Severina, hein? Ih, mano. Zarpou fora, mano. Picou as mulas dela. Seguiu os caminhos. Seguiu o rumo, mano. A Severina se demitiu. Mano, a Severina, ela zarpou, mano. Deu umas tretas aí com a namorada do vadinho, a Solange, mano. Mas que absurdo. Olha só. Eu não quero saber. Você vai arrumar um jeito de ela voltar aqui pra casa. Porque senão quem vai fazer a faxina serão os senhores cavalheiros. Vocês dois. Que absurdo isso. Porra. Ah, mano. Tá vendo? Sobrou pra nós. E agora, mano? Acabei de ter uma ideia. Uma outra ideia. Uma outra ideia? Outra ideia. Olha ali, ó. Olha o caminhão do lixo. Ah, mano. Uma ideia muito... Severina não gosta de forró. Gosta. Que tal a gente fazer uma festa de forró só pra ela? E troca de pedido de desculpa, entendeu? Ela vai gostar, legal. Aí ela volta. Ela vai voltar. Tipo as menagens, né, mano? Aí eu vou botar os forrós, aí eu vou fazer as festas pra ela e ela vai ficar feliz. Faz teu nome e faz meu nome, Aramel. Vamos fazer o nosso nome? Vamos pra festa da Severina! Vamos! Ela vai voltar. Ela vai voltar, mano. Vai ver como ela volta. Pronto, Aramel. Agora quero ver se ela não vai gostar. E aí? Hã? Vai gostar ou não vai? Vai, 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 mano. Agora sim. Tá firmeza, mano. Tá firmeza. Agora, Vadinho. Pô, você vai ter que conversar com a Sever, mano. E falar assim, os seus reais sentimentos, mano. Você não pode magoar ela, né, mano? Eu sei, velho. Mas ela tem que entender que a gente não nascemos pra viver junto. Não tem nada a ver com o Sever. E o Sever não tem nada a ver comigo, negão. Ela tem as paradas dela. Eu tenho as minhas paradas. Vem cá. Alguém já falou pra ela, já? Mano, ó. Já tentei, mano. Mas parece que ela tá presa dentro das caixas do correio, mano. Caixa do... Eu não tô entendendo. Que negócio de caixa de correio é essa? Mano, eu já liguei pra ela uma pá de vezes, mano. Aí quando eu ligo, dá assim, ó. Que tá dentro da caixa postal. Ô, velho. Pelo amor de Deus, negão. Você é muito lesado, né, velho? Olha, se você participasse de um concurso de lesado, você ia ganhar como lesado, viu? Agora nós temos que pensar como a gente vai fazer pra dividir as tarefas, viu? Ah, e com você, irmão? A Severina está voltando. Ah, mano. Não acredito, mano. Como é que você conseguiu, mano? Simples. Ela esqueceu de pegar o seu último cheque. Olha aí. Oi, 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 oi. Ah, a Severina voltou, mano. A Severina voltou, mano. A Severina voltou. 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 Ah, mano. Ela desistiu dos ciúmes do vadinho pra ficar com braguinha, mano. Eh, a conversa é essa de eu trocar meu braguinha, menino. Ô, Severina, ô, Severina, me perdoe. Desculpa, eu. A Severina é você. É muito importante pra nós, viu? Olha o seu cozido. Eu nunca comi um cozido maravilhoso na minha vida. Eu sou louco doido pelo seu pirão. E a sua rabada. Que rabada, viu, Severina? Eu não viverei sem ela. Não vá-se embora. Você é importante pra gente. Eu jamais iria trocar você. Você acha que eu ia trocar você por uma dentista da Bahia? Nunca! Jamais! Você é insubstituível. Cabra safado! Eita! Então é isso? É porque não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. Na verdade, às vezes, o que os olhos veem, o coração não mente.